Nossa aula de hoje, que vai ser sobre oficinas de educação emocional. Vocês me conhecem, eu trabalho com oficinas de educação emocional. O programa Educação Emocional Cositiva existe há nove anos, 2012. Eu sou péssima de matemática. Então já são mais de alunos meus, né, que passaram pelos meus cursos. Nós estamos chegando a 4 mil alunos, que desde 2012 fizeram os nossos cursos. Eu tenho muito orgulho de falar que nós temos alunos espalhados pelo Brasil inteiro. E agora também nós temos vários alunos fora do país. Quando eu comecei lá atrás, eu não imaginava o tamanho. Eu via a necessidade, né, como psicóloga, como professora, que eu tinha sido de educação infantil. Eu sempre via a necessidade, né, de se trabalhar de maneira preventiva da saúde emocional. Mas eu não imaginava tomar. Quando eu criei lá em 2012, eu não imaginava que chegaria aonde chegou, sabe? Eu digo, pô, realmente existe muitos profissionais. Eu falo que é uma movimentação silenciosa, né? Porque tem pessoas que não sabem que a gente já tem quase 4 mil alunos, né? Quase 4 mil pessoas que trabalham com oficinas de educação emocional positiva, que estão levando a semente, que ergue a bandeira da saúde emocional. E eu lá atrás eu não imaginava que eu teria alunos em Portugal, Espanha, Estados Unidos, Irlanda, Japão. Imagina! E olha que eu sou uma pessoa otimista. E olha que eu sou uma pessoa otimista. Mas, amores, vamos lá. Por que aplicar? Por que aplicar? Por que trabalhar com oficinas? Eu fiz um videozinho curto, no meu IGTV, no Instagram, falando sobre a importância da prevenção primária. Prevenção primária em saúde mental. Então, prevenção primária é todas as ações que nos protegem contra problemas posteriores. Primeiro ponto, para trabalharmos ações, para termos ações de prevenção primária em saúde emocional. Então, é o primeiro ponto. Nossa sociedade está doente. Eu não preciso perguntar para vocês exemplos do quanto que a nossa sociedade está doente. Todo mundo tem aqui na ponta da língua vários exemplos, tá? Vários exemplos que demonstram o quanto que a nossa sociedade está doente. E, infelizmente, pode ser que adoeça cada vez mais, tá? Pelos níveis de estresse que nós estamos enfrentando no dia a dia. Então, isso pode ser que piore, tá? Deus queira que eu esteja errada. Então, existem ações que são necessárias para protegermos contra problemas posteriores, ok? Eu tinha feito um vídeo onde eu fiz a analogia do que é prevenção primária, tá? O que é prevenção primária em saúde mental. Eu fiz uma comparação com a saúde bucal, né? A gente lá atrás, quando era criança, isso estava nos livros de escola, a gente aprendeu na escola, a gente aprendeu em todos os lugares o modo de se escovar o dente, o modo correto de se escovar os dentes, né? A gente aprendeu. Todo mundo sabe escovar o dente e sabe que tem que escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia. Esse tipo de ação é chamado de prevenção primária, onde todas as pessoas precisam saber dessas informações e aplicar essas informações. Então, isso é prevenção primária. Assim como existe na saúde física, por exemplo, a saúde física. Se eu perguntar para qualquer pessoa o que é necessário para ter uma boa saúde, as pessoas já sabem ter uma boa alimentação, fazer exercícios físicos, ter uma boa noite de sono. Então, já se sabe, esse tipo de informação é informação de prevenção primária. São ações de prevenção primária. O mesmo acontece com a saúde mental. Existem um grupo de ações que nos protegem contra problemas posteriores. Que problemas posteriores são esses em saúde mental? Depressão, ansiedade, problemas psicossomáticos, abuso de drogas, gravidez na adolescência. Existem uma série de psicopatologias que podem ser prevenidas. Principalmente, nós conseguimos proteger os indivíduos vulneráveis geneticamente. O que é isso, vulneráveis geneticamente? São aquelas pessoas que têm casos na família, então, que já são mais propensos. Se a mãe é ansiosa, se o pai é ansioso, a chance dessa criança ser ansiosa é maior. Então, são vulneráveis geneticamente. Por que trabalhar com oficinas de educação emocional? Porque é uma forma de trabalharmos com prevenção primária em saúde mental. As oficinas de educação emocional ensinam um conjunto de qualidades que não são inatas, são aprendidas, que protegem os indivíduos. A epigenética fez isso. Fez isso, não. Nos mostrou isso. A capacidade que o ambiente tem de vencer a genética. Não é porque eu tenho o gene que ele precisa se manifestar. Que ele se manifesta. Então, se eu tiver alguma ação protetiva, esse gene não se manifesta. Embora eu tenha. Então, por exemplo, pai é ansioso, mãe é ansiosa. Se eu começo a aprender, desde cedo, ações para corrigir pensamentos distorcidos, exercícios de interiorização, exercícios de respiração, cultivo de estados emocionais positivos, desde cedo, apesar de eu ter o gene da ansiedade, eu não me torno uma pessoa ansiosa. A ansiedade, ela não se manifesta. Então, amores, por que trabalharmos com oficinas? Para trabalharmos com prevenção primária em saúde mental, em saúde emocional. Para ensinarmos esse conjunto de qualidades, esse conjunto de qualidades que protegem os indivíduos. E o mais interessante, deixa eu contar um segredinho. Que quanto mais eu ensino, quanto mais eu ensino essas habilidades, eu aprendo. Então, eu vou aprender para ensinar. E quando eu ensinar, mais eu vou aprender. Então, há um ganho, vamos dizer assim, há uma vantagem, tanto profissional, mas como pessoal também. Gente, artigo de luxo hoje é saúde mental, é qualidade de vida, tá? Hoje é de estar em paz. Então, quais as vantagens para o profissional? Um primeiro ponto, assim, olhando friamente, né? Qual a vantagem de se trabalhar com oficinas de educação emocional? Você amplia o seu campo de atuação. Esse é o principal. Você amplia. Você sai das paredes do seu consultório. Você sai das paredes da sala de aula. Você sai das paredes. Então, a primeira vantagem, né? De se trabalhar com oficinas de educação emocional, é ampliarmos o campo de atuação. Não ficarmos presos em caixinhas. Ao trabalharmos, então, ampliarmos o campo de atuação, né? Nós levamos informação nas oficinas. Nós podemos levar informações que são essenciais para a saúde emocional e que os outros ainda não sabem disso. Imagina assim, um dentista. Lá vou eu falar de novo da analogia do dentista. É a mesma coisa. Um dentista fala assim, mas como assim não sabe que tem que escovar atrás dos dentes? Como assim? Todo mundo sabe que tem que escovar a língua porque existem muitas bactérias que estão na língua. Como assim não sabe que tem que escovar a gengiva? Muita gente não sabe. Então, essa linha de raciocínio também se aplica para nós profissionais da área da saúde, educação, serviço social e RH, quando a gente fala de prevenção primária em saúde mental. Como assim não sabe que tem que fazer as etapas de resolução de problemas? Como assim? Não vai falar de uma maneira assertiva? Como assim não sabe reconhecer e nomear as emoções? Entendem? É o mesmo argumento. Para nós pode ser óbvio, mas não é óbvio para o nosso público. Então, a primeira vantagem de se trabalhar com oficinas de educação emocional, a vantagem profissional, a primeira vantagem que eu vejo é a ampliação do campo de atuação. Essa pandemia 2020 só revelou algo que a gente já sabia faz tempo. A sociedade está doente e precisa de cuidados. E um dos primeiros cuidados se dá por meio das oficinas de educação emocional. Para que possa se aprender algumas habilidades básicas, necessárias, fundamentais para se lidar com as emoções. Independente de qual emoção você sinta. Então, a gente precisa aprender. Então, a primeira vantagem, quais são as vantagens para o profissional? A ampliação do seu campo profissional. E quais os benefícios para o público? Primeiro, eles vão aprender algumas habilidades que vão auxiliar a transitar pela vida. Vão aprender algumas habilidades que são essenciais para a vida ficar mais fácil, para a vida ficar mais leve. Por exemplo, uma das habilidades que eles vão aprender, que eles podem aprender. Muitos dos nossos sofrimentos emocionais são frutos de pensamentos errados, pensamentos distorcidos. A gente não sofre por aquilo que me aconteceu. Sofre por aquilo que eu interpreto do que me aconteceu. O que causa sofrimento é o modo como eu interpretei aquela situação. Uma das habilidades básicas é a consciência de a gente conseguir reconhecer esses erros de pensamento. E corrigir esses erros de pensamento. Isso não é inato. A pessoa não nasce sabendo corrigir pensamento distorcido. Entende? A gente ensina. A gente identifica quais são os erros de pensamento. A gente ensina que existe uma classificação de pensamentos errados. Quais eu cometo? Quais os meus alunos cometem? Quais são os pensamentos errados que vocês cometem? Vocês sabem? Quais são os erros, os padrões de pensamentos distorcidos mais comuns? Então, essa é uma habilidade essencial. A correção de pensamentos distorcidos. Não é inata. Ela é aprendida. Mas que impacta diretamente na minha saúde emocional. Então, essa é uma habilidade que nós precisamos trabalhar. Ensinar. Outra habilidade. Exercícios de interiorização. Exercícios de respiração. de relaxamento. A gente precisa aprender a respirar. Respirar adequadamente. Se... Se... Nós dependêssemos da consciência que nós temos da nossa respiração para estarmos vivos, estaríamos todos mortos. Porque a gente não tem consciência da nossa respiração. Isso é uma habilidade a ser aprendida. Porque quando a gente tem a consciência da nossa respiração, a gente começa a respirar adequadamente, nós conseguimos diminuir muitas das perturbações emocionais. E isso é aprendido. Na verdade, a gente precisa resgatar exercícios de relaxamento. Exercícios de relaxamento também é uma das habilidades para ser ensinadas dentro das oficinas. Consciência emocional. Consciência emocional. Consciência emocional. Quais emoções existem? Quais emoções? Quais são as situações que despertam em você esse estado emocional? Que tipo de palavras despertam essa emoção em você? O que eu posso fazer? Qual o comportamento construtivo que eu posso ter diante dessa emoção que eu estou sentindo? Então, eu comento isso até no meu livro, no meu primeiro livro. Educação emocional. Perceber, nomear, falar adequadamente e ter um comportamento construtivo, independente da emoção que se sinta, é um processo que traz saúde emocional para você e para todos que estão ao seu redor. A todos que, sim, gatilhos. Mas a gente precisa reconhecer, precisa, tipo, quais são? Então, uma habilidade aprendida é a consciência emocional. Perceber a emoção, perceber a emoção no corpo. O que é que eu estou sentindo? Eu tenho muitos pacientes que eles não sabem nomear as emoções. E eu não estou falando de criança, não. Não estou falando de criança, estou falando já de adulto. Então, outra habilidade que nós precisamos ensinar e aprender são os exercícios de escuta. Escuta ativa. Aprender a escutar. Ouvir, escuta ativa. Falar assertivamente. Então, são habilidades. Correção de pensamentos distorcidos. Etapas de resolução de problemas. Aprender a ouvir e a falar. Exercícios de interiorização. Exercícios de relaxamento. São alguns exemplos que são temas essenciais dentro das oficinas de educação emocional. Existem uma série de habilidades que são essenciais serem trabalhadas como formas de prevenção primária em saúde emocional, de saúde mental. E como a gente faz isso? Por meio das oficinas. Então, criar esses espaços. A gente precisa oportunizar. Oportunizar esse aprendizado. E isso se dá por meio das oficinas. Então, do tipo, qual o público, Miriam? Qual o público? Com quem que eu trabalho? Com quem eu... Quem eu chamo pra fazer? Quem precisa de oficinas de educação emocional? A sociedade. Você vai montar oficinas de educação emocional para crianças. Mas é criança com criança. Não coloca criança com adolescente que... Que o angu tem... É colocar caroço no angu. Entendem? Oficinas para crianças. Para que as crianças, elas se reconheçam. Elas se vejam entre seus pais. Pares. Então, crianças. Oficinas para adolescentes. E você também vai colocar só adolescentes. Para que eles também se reconheçam. E para adultos. Para adultos. E coloca os adultos com adultos. Ai, Miriam, eu quero fazer oficinas para mães. Perfeito. Perfeito. Miriam, eu quero nichar, né? O público de adultos. Eu quero deixar mais... Criar um nicho dentro do público de adultos. Perfeito. Ok. Ai, Miriam, eu quero trabalhar com mulheres. Ótimo. Eu quero trabalhar com homens. Ok. Ótimo. Ai, eu quero trabalhar com colaboradores de tal fábrica de não sei o que. Perfeito. O único cuidado que eu sempre falo para as alunas é, deixa o grupo, apesar de ser, as pessoas serem diferentes, mas deixa sempre na mesma faixa etária. Porque, por exemplo, uma criança, ela não se sente à vontade com um adolescente. E o adolescente, ele vai se sentir desrespeitado por estar numa oficina com criança. Um adolescente numa oficina de adulto, ele se sente desqualificado e o adulto desqualifica as questões do adolescente. Então, tipo, qual o público? O público, crianças, adolescentes e adultos. E dentro desse público, você pode ir nichando, criando nichos. Por exemplo, adultos, mulheres, adultos, homens. Qual a duração? Qual a duração? Para crianças, eu sempre sugiro em torno de uma hora. Para os adolescentes e adultos, uma hora e vinte, uma hora e meia. Em especial, que a gente guarde os quinze minutos finais das oficinas para fazer um exercício de relaxamento. Um exercício de interiorização. Um exercício onde ele aprenda a respirar adequadamente. Gente, os nossos professores, coitados, eles estão necessitados de saúde, de cuidados para a saúde emocional deles. O número de afastamentos por burnout dos educadores, dos professores, está altíssimo. Eles necessitam serem cuidados. Eles necessitam. Dá para a gente oferecer oficinas também para os professores. Qual o tempo de duração? É o que eu falei. Eu sugiro sempre para as crianças, uma hora, cinquenta minutos, uma hora. E adolescentes e adultos, uma hora e vinte, uma hora e meia. Deixando de quinze a vinte minutos finais para um fechamento, um exercício de relaxamento, de interiorização. Lembrando que você quer ensinar isso. Que ele aprenda na oficina para levar para casa depois. Para fazer isso depois. Para levar isso para eles depois. O número de pessoas. O número de pessoas. Eles sempre me perguntam isso. Passou de duas pessoas, já é grupo. Aí é muito... Eu, Miriam, eu gosto muito de trabalhar com turmas de quinze pessoas. Com o número de quinze pessoas. É um número que não é tão grande e não é tão pequeno. Quais são as vantagens de se trabalhar com grupos pequenos? E quais as desvantagens de se trabalhar com números pequenos? Qual é a vantagem de se trabalhar com números grandes e as desvantagens? Vamos lá. Se você faz oficinas com números pequenos, quais são as vantagens? As pessoas ficam muito próximas. Se tornam amigas. Se tornam muito íntimas. Porque não tem muita gente olhando. Elas se sentem mais... Se sentem protegidas pelo grupo pequeno para compartilhar. Essa é uma ótima vantagem. A troca acontece. E elas falam bastante. Qual é a desvantagem? Às vezes você se perde no tempo. Porque isso... Essa intimidade fica tão... Que eles vão falando, vão falando, vão compartilhando. E você precisa... Olha... Olha o tempo. Então, essa seria a desvantagem. Tá? Ao meu ver. Mas para quem não vê isso como desvantagem, ok. No grupo grande. Qual é a vantagem e a desvantagem? A vantagem do grupo grande é que você, profissional liberal, você ganha mais. Porque você ganha por pessoa. Tá? Você ganha mais. A vantagem é essa. Há desvantagens. Há desvantagens. É que às vezes muitos não falam. Né? Não se expõem. Sempre vai ficar dois ou três, quatro, assim, que vão falar mais e os outros não vão falar. E você... Essa eu vejo uma desvantagem com grupos muito grandes, tá? Por isso que eu gosto do número 10, do número 15. Que não é tão pequeno a ponto de virar, assim, do tipo, de você não se perder no tempo. E não é tão grande a ponto que você não saiba as histórias deles, tá? Teve alunas minhas. Eu também já fiz com grupos de 50, 60. E não dá pra saber a história de todos. Você não consegue. Você confia muito que eles estão fazendo a atividade e estão assimilando. Né? O que você... Quantas pessoas, tá? Primeiro ponto. Quanto que você, enquanto profissional, acha que dá conta? Do tipo, minha, eu acho que eu dou conta de 10 pessoas no máximo. Então, perfeito. Então, trabalha dentro da sua segurança, tá? Vai aplicando várias oficinas e depois você fala, ah, eu vou pra 12, vou pra 15. Tá bom? Dentro da sua, da sua segurança. E aí? É disso que eu vou falar. O pessoal tá me perguntando, pode ser feito online? Pode ser feito online? 2020, veio nos ensinar o quê? Que sim. Que é melhor ter ações online a não ter. É melhor termos encontros, tá? É melhor termos encontros online, ter, ensinar essas habilidades. Fazemos as oficinas online a não ter. Lógico que o presencial é incrível, tá? Mas é online. 2020 veio nos ensinar. É uma tendência. É uma tendência. Tem um historiador que eu gosto muito dele. Ele que escreveu Sapiens e o Valnoa Yariri. Ele falou no último livro dele, se eu não me engano, 21 Lições para o Século XXI. Ele diz assim, não sei se foi nesse ou se foi no Homo Deus. Eu não lembro. Ele diz o seguinte, que várias crises, guerras, pandemias, todos esses eventos inesperados vem para acelerar algo, em pelo menos 10 anos, uma tendência natural. Então, essa tendência de irmos para o online, para o híbrido, já seria um movimento natural. A pandemia só acelerou, tá? Só acelerou pelo menos em 10 anos. Talvez nós estaríamos falando em híbrido em 2030, 2040. Mas agora a gente está falando já em 2021, por conta da pandemia, tá? Então, preço. Preço. É uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. Preço. Eu moro em São Paulo, na capital. Então, aqui não é referência de nada. Tá tudo caro. Mas o que eu vou ensinar para vocês? Eu não vou falar um preço específico. Eu vou falar para vocês a linha de raciocínio que a gente tem que ter, ok? A linha de raciocínio. Eu sou psicóloga há 20 anos. Eu nunca fui contratada. Sempre fui profissional liberal. Sempre trabalhei de maneira autônoma. Sempre tive meu consultório, sempre fiz as oficinas. Então, é de profissional liberal para profissional liberal. Qual é a nossa linha de raciocínio? A nossa linha de raciocínio é ganhar mais por hora trabalhada, tá? A linha de raciocínio do profissional liberal é como que eu ganho mais por hora trabalhada. Então, o que que eu faço? Como que eu calculo esse preço? Eu pego o valor, um valor praticado na minha região, tá? E multiplico por 4. Esse valor multiplicado por 4, eu divido pelo número dos participantes. Então, significa que eu vou ganhar 4 vezes mais por hora trabalhada, mas o meu cliente vai pagar bem menos. Então, é uma relação ganha-ganha. Ele ganha porque ele paga menos e está participando de uma oficina. E você ganha mais por hora trabalhada. Esse é o raciocínio, tá? Esse é o raciocínio por trás da montagem do preço. Nossa sociedade está necessitando, né? Muitas vezes a pessoa fala, ah, eu quero trabalhar com oficinas, quero fazer isso, não sei como. Gente, desde 2012 a educação emocional positiva existe. Já são quase 4 mil facilitadores trabalhando com oficinas, espalhando saúde emocional. Mores, beijo grande. Beijo.